Você quer roupa de qualidade pra você e pra sua família, não quer? Então seja muito bem-vindo a Point Jeans, seja muito bem-vinda a loja que tem tudo pra você, pra família, de verdade. E a partir de agora, 3 horas da tarde desta terça-feira, a gente começa a te mostrar o que você, o que já é tendência no mundo, que já estão usando no mundo, chega aqui pra você também, não tenha dúvida disso. Faça calor ou faça frio, o importante é que aqui tem pra todas as estações e todas as temperaturas. A gente começa, a Cecília tá aqui com a gente, vamos começar falando dessas calças lindas, que eu sei que são novidades, e eu gostei das lavagens. Tudo bem, Cecília? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Isso mesmo, gente. Toda semana chega calça jeans, modelinho diferente, né? Eu coloquei alguns diferentinhos aqui pra vocês terem uma base, que tem rasgada, tem essas daqui que é mais manchadinha, depois tem os jeans claros, só com a lavagem, sem rasgo, sem mancha. Tem jeans escuro, com bolso e faca, tem as pretas também, olha que legal. Tem o bolso aqui também, né? Que é grande. Tem as básicas também, calça jeans a partir de R$ 59,90, temos a feminina também, que é a partir de R$ 59,90. E sabe o que é bom? Você ainda pode parcelar. Sim, você ainda pode parcelar e tem... Quer mais? Quer mais? Tem pro pai, pra mãe, pro tio, pra avó, pra criança, só não tem pro periquito e pro passarinho, pro resto tem pra todo mundo. Olha cada bermuda linda que você já vai poder usar no final de semana, que vai estar calor, viu? Vai estar só uns 30 e poucos graus no final de semana, pra você ter uma ideia. Mas enquanto não chega o calor, vamos falar também mais um pouquinho de frio agora pras mulheres e a que tem pros homens também, né, Cecília? Isso mesmo, gente. Aqui eu montei uns conjuntinhos, tá vendo? Feminino, com a calça de moletom preta e você escolhe qual blusa você quer. Fica super legal, sai apenas R$ 89,90, tá? Como é que é? Isso mesmo, R$ 89,90 o conjuntinho. E já tá acabando, tem do P ao GG. A gente vende também a vulsa, calça de moletom, tem do P ao G3, por apenas R$ 39,90. Escuta só, onde você compra uma calça de moletom? Bom, calça jeans a partir de R$ 59,90, boa, viu? Deixa eu, opa, que ficou meu fio aqui, até eu adaptar, ó, essa calça jeans aqui poderia ter passado por trás de você, né? É daqui, tá vendo? E eu uso, vocês devem ver, vou hoje, nós vamos juntos até o final do dia assim, porque a roupa é boa. É isso que é o importante. E, ó, aonde você encontra a calça de moletom, me desculpa, tem gente que usa pra outras finalidades e tudo mais. Mas, Cecília, é uma delícia pra dormir, inclusive. É mesmo, gente, ela é bem quentinha, tá vendo? Ela também tem... Isso é ótimo, ó, isso aqui é a salvação de todos os problemas. Você não precisa dar nó, não corre o risco de perder, entrar tudo dentro da calça e aí ter que ficar passando agulha, alfinete e tudo mais. Não, não precisa de nada disso, só R$ 39,90. Faz o seguinte, tá com frio, tá com calor, você resolve todos os seus problemas na point jeans, porque tem produtos infantis aí ainda, né? Não, infantil acabou, não temos mais. Só que, gente, olha, muita gente pergunta, né, se a gente trabalha com tamanho 16. O tamanho 34 geralmente dá, hoje em dia a molecada tá tudo grande, então tamanho 34 traga aqui pra provar, porque dá certo, tá? E eles crescem rápido também. Chegou também bastante produtos da Rednose, o short, chegou camisa com elastano, então corra aqui, a loja tá cheia de novidades. E aquele precinho que cabe no seu bolso. Olha, eu vou aproveitar essa nossa audiência aqui, inclusive, agradecer todo mundo que tá nos acompanhando. Até quem não é daqui, boa tarde pra Nilza Sorrentino, tô devendo já presente pra Nilza Sorrentino, hein? Se a Nilza falar que tá precisando de alguma coisa da point jeans, a gente já vai negociar um brinde da point jeans aqui pra Nilza. Mas falando sério agora, gente, não que eu tava brincando, vamos falar sobre atacado de varejo e multimarcas. A point jeans é atacado de varejo e é multimarcas e trabalha com as melhores marcas do mercado. Tem Max Demin, tem Dioris, tem a Lee, tem a Hangler, tem a Rednose, tem a Dioris, que mais que eu não falei também? Tem a Vile Jack, a Opnus. E sabe o que é legal? Você pode levar, vir até a loja, comprar no atacado e revender na sua cidade. Porque a gente sabe que não tá falando só com o Jaú, a gente tá falando com uma grande parte da região. Então você pode vir aqui, por exemplo, comprar a calça de flanela R$ 34,90, R$ 39,90, desculpa, em uma grande quantidade e revender na sua cidade por um preço justo e mais barato que os seus concorrentes. Você pode vir aqui e comprar marcas como o Hangler, como o Lee e revender na sua cidade. A Cecília tava falando, até pedi pro Lucas mostrar ali as camisetas masculinas, é que chegaram muitas novidades, a Cecília tava falando. O que você tá vendo aí é um modelo de cada camiseta, entendeu? Não tem coisa repetida, é um modelo de cada camiseta, mudando numeração e cor, obviamente. Mas daí a Cecília tem aqui pra você. E levar pra sua cidade aproveitar e poder revender. Viu? Faça isso então. Venha pra Point Jeans, porque aqui você ganha de qualquer jeito. Seja comprando pra você ou pra família, ou seja revendendo. Não é isso, Cecília? Isso mesmo, gente. Corram aqui na loja Point Jeans, vocês serão muito bem atendidos. O preço é ótimo, tem a opção de dividir até seis vezes sem juros. Então venham pra cá. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a Cecília passar vergonha. Caso alguém encontre a Cecília na rua, pare a Cecília, tire o... Ó, quem fizer isso vai ganhar presente da Central da Notícia. Viu a Cecília? Mas não adianta ser na rua da casa dela, lá indo pegar o filho na escola, isso não adianta. Tem que ser tipo em supermercado, padaria, na rua, andando. Para ela, faz uma selfie, marca a Central da Notícia. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um vale-compras de 50 reais aqui da Point Jeans. Combinado? Combinado, então? Tá valendo, tá valendo. Não, é verdade. Vamos fazer a pegadinha da Cecília. Encontrou a Cecília. Seu marido, namorado, vai entender todo mundo com respeito. É só uma promoção nossa de última hora aqui. Encontrou a Cecília na rua, faz uma selfie, marca a Central da Notícia. A primeira pessoa que fizer isso ganha um vale-compras de 50 reais aqui da Point Jeans, que tem tudo para você, inclusive social, natura, pronta e entrega e muito mais. Do mais, eu vou ver as novidades. Espero você aqui para economizar com qualidade. Vem para cá!